Bom dia, bom dia, mas eu perdi a gravação anterior, eu já fiz uma entradinha aqui, ai, a gente tá demais, peraí gente, bom pessoal, desculpa, já perdi a primeira gravação, essa agora também, pessoal me ligando nesse horário é terrível, mas às vezes eu tenho que atender, não tem por onde né, então, tô aguardando, não deu reversão aqui, não deu, era o padrão de continuidade que eu esperava, mas a ordem tá lá em cima, porque se voltar, provavelmente isso aqui vai tá verde né, agora se continuar caindo, eu só posso pegar aqui embaixo, pelo menos até agora, a não ser que só ela se torne branca e a próxima fique preta, e aí eu vou pegar uma venda aqui embaixo, então vamos aguardar, já são 10 horas e 9 minutos tá, e uma entrada só no dia, paciência né, com dois contratinhos, deu quase 45 reais né, quase 46 reais, vou fazer pelo menos umas 4 né, seria o ideal né, vou aumentar a mão né, também tem isso né, se aqui dá pouco né, 45 com 92, se fizer isso aí durante 20 dias, vamos ver aqui ó, 45 com 92 né, isso é livre já de monumentos, tá, vezes 20 dias são 918 né, mas dividido por 2, ou seja, com um contratinho, vezes 10, será que tá certa a conta que eu fiz, dá 4 mil, acho que é pouco hein, tem coisa errada aí, vamos calcular o seguinte ó, 45 com 92, tá, dividido por 2, pra saber com um contrato quanto daria, 22 e 96, 22 e 96 vezes, vamos falar 10 contratos que eu gosto do 10 tá, seriam 229 e 60, uma entrada, vamos dizer que devo fazer 3 entradas em média por dia, são 688 com 80, vezes 20 dias, são 13.776 livres de emolumentos, mas faltou imposto de renda, menos 20% de imposto de renda, vai pra 11 mil reais livres, é muito pouco né, é muito pouco, não é pouco o volume de dinheiro, é pouco pelo risco que a gente vai correr, tá, então olha, vamos apagar isso aqui e esquecer, olha o que eu falei aqui ó, que uma venda aqui nessa região, iria buscar aqui, proximidade desta VWAP, já veio né, já deu 7 pontos ali, já teria ó, passada a régua aí e ir embora né, já seriam 70 reais com um contrato, no caso eu tô com 2, seriam 140, vai dar um 120, né, tá, então esta aqui é aquele trabalho, essa entrada aqui seria baseada no que eu mostrei pra vocês ontem né, e os outros 2 dias pra trás aí, não sei se na sexta-feira, na quinta-feira, como é que tava fazendo, tá, agora, tem que, que tem que sair fora, atingir um objetivo, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, encerra a operação, né, ah não, vou esperar chegar na VWAP, ok, então vamos lá, você vai correr um risco de 10 pontos, tá, 10 pontos redonda, tá, pra ganhar agora 9,5 pontos, tá bom, não tá ruim, mas não é o ideal, tá, tá indo lá, ganha 9,5 pontos, são 190 reais né, com 2 contratos, certo, é isso aí, ah, mas pode ir na outra VWAP, pode, mas você tem que ter um, você vai ter que fazer uma parcial aí, pelo menos, né, eu já estaria fazendo aí agora, ó lá, tá, acabou, então eu considero esse trade já garantido, tá, se tiver parcial, pega o seu stop que tá lá em cima, põe aqui no break even, acabou, não se preocupa mais com isso, se continuar caindo bem, se voltar também tá ótimo, né, ótimo seria se fosse lá na última VWAP, né, mas, a gente sabe que não é bem assim, tá, por isso precisa proteger a operação, proteja, não entra com um contrato, só entra com dois, tá, você protege a operação, você veio daqui, aqui com um, ó, você fez aí 9 pontos, tá, não fez 10, não, fez 9, 8, tá, aí você pega o seu stop que tava aqui em cima, passa pra cá e acabou a preocupação, e aí é só esperar pra ver o que vai acontecer. bom, vou pausar, volto daqui a pouquinho, assim que o preço der alguma chance de a gente colocar alguma ordem e vier aqui embaixo, tá, então, pessoal, retornando aqui, 10 horas e 54 minutos, e não foi lá pra cima, tá vindo pra baixo também, vou deixar essa ordem penduradinha aqui mais um pouco, eu tenho que sair daqui a pouco, mas eu acho que é bem provável que venha e que dê alguém aqui, né, claro que senão não ia deixar a ordem aí, tá, então vou aguardar mais um pouquinho, só, só abri agora mesmo pra vocês verem o movimento que o preço fez, ele realmente veio aqui, então, no primeiro objetivo, 9 pontos aí, e já chegou lá no segundo, tá, tá bem próximo, eu já considero aqui atingido com mais 21 pontos, se vai pegar lá a terceira VWAP lá embaixo, tá, eu não sei, é a semanal, provavelmente vai, tá, mas ele pode ainda fazer um zigue-zague aqui no meio, demorar até o fim do dia pra isso, ou até amanhã, não sei, então pra quem fez essa venda aqui, já protegeu a operação, já colocou aqui no break-even o seu stop, né, quase pegou ali, né, mas não pegou, e aí veio, e tá aí ganhando mais 23 pontos, né, 23 com 9, se você faz a conta aí, dá 32, 32 dividido por 2, dá 15,5, né, 15, não, perdão, 16, 15,5, eu acho que tá aí, é um bom volume, tá, então vamos aguardar mais um pouquinho aí, o pessoal, acho que pegou a ordem aqui, eu não tava vendo, tá, mas pegou pra baixo, vamos ver se vem, né, espero que venha, tá sentindo resistência ali, vamos ver, trouxe pra dar certo, né, agora não tem outro jeito, já tá dentro, então vamos lá, atenção, vamos, pega, vai, beleza, pegou, então essa foi a minha última entrada de hoje, como eu disse a vocês, eu tenho que sair, até que desceu rápido, agora ele tava por aqui, eu levantei um pouquinho, quando eu ouvi, ele fez o barulhinho lá, deixa eu ver se tá, se tá gravando, né, tá, tá gravando, e eu vi o som lá, de pegar a ordem, tá, é o imóvel que eu me interessei, tá bom, fecha isso aí, que não me interessa, então, gente, ah, pegar aqui, que eu cliquei lá embaixo sem querer, foram duas entradas, seriam três, né, seriam 140, mais ou menos, aí hoje, e agora não tem mais o que fazer, foi atingir, então, a, ver o app lá de baixo, pra quem não acreditou, deu aí, mais ou menos, 35 pontos, tá, não pegou 35, não, deu uns 34, tá, 32, por aí, né, porque a gente pega aqui, não pega, certinho, a gente pega aqui embaixo, assim, aqui, tá, então, vamos lá, até lá, chegou, dá 34, 35, mas vamos falar em 33, então, tá, pra não exagerar, nem por lá, nem por, 33 pontos de queda, aí, primeira parcial, segunda parcial, e final, tá, ok, concluído, então, essa etapa, vou tirar minha ordem lá, vou clicar aqui, pra não esquecer nenhuma ordem, pra trás, certo, não existe imposição, para o ativo, tudo, tudo bem, então, e vou voltar amanhã aqui, tá certo, talvez hoje à tarde, se eu voltar, eu gravo novamente, pra vocês aí, se não, não vai dar tempo, eu acho, eu vou voltar aqui, só depois do almoço agora, então, depois do almoço, já fica, o mercado já fica um pouquinho pior, dá pra fazer? Dá pra fazer sim, dá pra fazer o dia inteiro isso aqui, a partir das 16, 16 e pouco, não, aí eu não faço mais, tá, por quê? Porque senão, às vezes, não dá tempo, né, de pegar, tá, e de sair no dia, aí você tem que passar de um dia pro outro, precisa ter mais capital lá, etc, eu não quero, tá bom, então, tá aí, 91 com 84 hoje, conta real, e eu volto amanhã, tá bom? Bons trades a todos, e até amanhã então, deixe seu like, até mais.